E aí pessoal, tudo bem? André aqui, você tá no Iso Games e a gente vai conferir o game Surreal Cleaners. Eu vou trazer a página do Steam aqui pra gente conhecer mais do game. Ele é um jogo de ação furtiva de visão superior em que você se passa por um faxineiro de cenas de crime da máfia na Nova York dos anos 1990. Altera entre quatro faxineiros, cada um com seu estilo e vivencia sua história de vida. Aqui tá o valor dele, né? Português do Brasil, aí é nóis. Vamos lá dar uma olhada nos requisitos de sistema. Ele requer um processador e sistema operacional 64 bits, Windows 10 e processador 2.6 GHz quad-core, memória 8 GB de RAM, placa de vídeo GeForce GTX 950 ou Radeon HD 7970, DirectX 11 e armazenamento 6 GB de espaço disponível em seu HD. Além do PC, ele também está disponível para as plataformas Playstation, que é Playstation 5 e Playstation 4, Xbox One, Xbox Series e Nintendo Switch. Inscreva-se no canal se você não for inscrito e não se esqueça de deixar seu like. Isso ajuda muito. Então vamos lá, vamos conferir o game. Novo jogo. Bora. Parece que não teve nem abertura. Pediu pra gente ir até a varanda. Tá, vamos lá. Aqui tá mostrando como é que a gente movimenta a câmera, né? Tem um cara deitado ali dentro de um furgão ali. Eu acho que esse cara não tá bem não. A pegada desse jogo é tipo assim, esses caras, eles têm uma empresa de limpeza pra máfia. A máfia vai lá, faz as cacas dela, né? E eles vão lá e limpam pra não deixar rastros. É tipo isso. Ah, tá lá no furgão. Ah, tá. Vamos passar uma nova pra ele. Ele mandou a gente largar a mão de ser palhaço. E aqui a gente vai poder alternar entre os... Eles trabalham em quatro pessoas, né? Quatro criminosos. Aí a gente vai poder alternar entre eles. É, só queria seu conselho, cara. Não é verdade? O que eu faço com esse corpo ali, cara? Ah, ele pediu pra gente colocar lá no porão. Tá, então vamos lá. A gente tem que pegar o cara aqui. Vamos pegar ele. A gente segura o alt pra gente ver as outras áreas. Ah, ali mostra tudo, né? O ambiente. Então vamos embora. Pediu pra gente levar esse corpo aqui lá no porão. Abrir a porta no E. Ai, meu Deus do céu. Segurar o shift a gente pode correr. Você dá uma corrida aqui. Só que ele tem um... Um forgo. Quando esse forgo acaba, ele para de correr. Ele é um, né? Tá. Na frente lá do... Na frente do chefe. Ele não falou, né? Eu acho que nem é chefe, mas... Ele não quis falar lá na frente dele, não. Vamos embora, hein? Tá bom, meu Deus do céu. Olha onde que a gente tá trabalhando. Tá, a gente já trouxe o cara aqui no porão. Então vamos soltar ele aqui. Tá, agora... A gente já trouxe, né? Agora vamos abrir isso daqui. Pegue a chave na mesa. Pediu pra gente pegar a chave na mesa. Pra gente agachar, aperte o control. Ah, vamos lá. Vamos pegar a chave aqui. A chave tá aqui nesse lugar. Pegamos. Agora pediu pra apertar o F pra abrir a porta. Tá, deixa eu levantar, né? Vamos lá pegar a porta. Abrir a porta aqui. Olha o emprego que nós foi arrumar, velho. Abrir a porta. Agora vamos lá buscar o meliante. O meliante, o meliante é nóis. Vamos lá buscar ele. Deixa eu pegar ele aqui. Ok, vamos levar ele. Tá, beleza. Acho que a gente tem que colocar ali em cima daquela mesa. É, deve ser. Tá, colocamos. Ah, f*** de f***, cara. Eu só limpi aqui. A mulher ficou brava que nós sujamos o chão. Tá certo, né? Tanta coisa errada aqui. A mulher tá brava porque nós esqueciamos de limpar o chão. Foi mal. Me desculpe. Me desculpe por sujar o chão. Eu não tava fazendo nada de errado. Libera as feras. Parece que a gente vai ter que limpar a sujeira que a gente fez. Agora eu acho, não sei se é ela ou se... Ah, é ela. É ela. A gente segura espaço e ela... Tira um negócio ali, um aspirador, pra limpar. Né? Então vamos lá. Ah, meu Deus do céu. Que belo emprego aqui, cara. A gente limpou. Vamos ver se tem mais alguma sujeira aqui. Ah, tem mais uma ali. Tem mais uma ali no meio do cara ali. Vamos tirar aquela sujeira ali também. Aqui. Não, não era não, né? Não era sujeira não. Agora vamos ver lá em cima. Cara, sai da minha frente aí, mano. Não atrapalha o movimento, não. Tá bom subir aqui agora. Ok. Aqui tem, ó. Aqui tem. Ela pediu pra gente prestar atenção no símbolo ali, né? O vermelhinho ali em cima ali. Tá. Tá diminuindo. A gente tá aumentando, na verdade, né? Vamos impor isso aqui. Cara, ficou muito feliz isso daqui. Apareceu mais uma ali, hein? Eu fiz uma bagunça daquelas. Não, tá certo, né? O negócio de vocês é uma bagunça. Não é verdade? Tipo, a gente ligar uma música? Não quer música, não? Vamos ligar a música aqui. Deixa eu apertar aqui. Ok. Abrir. Vamos pôr a música aqui pra acalmar os nervos, né? Eu tô tudo muito nervoso aqui nesse lugar aqui. Estão muito nervosos. Ih, bugou. Bugou, cara. É, o DJ é ela, né? Vocês ficam tudo calados aí. Quem manda aqui na... Na jug box é eu. Puxa, a mulher falou um monte de palavrão ali, mano. Esse relógio aparece toda hora, né? Preciso de mais uma cerveja. Minha mulher, parece que ela tá pelejando ali com a máquina até agora, mano. Ela não tá, não. Ela tá conversando com eles também. Essa parte aqui de diálogo aqui, isso aqui não pula. Tem que ler tudinho. Tá, agora pediu pra gente abrir a porta. Pra gente abrir essa porta aqui, vamos abrir. É, acho que vai acontecer alguma coisa aí agora. Ele lembrou de alguma coisa. Vambora. Meu Deus do céu. Com certeza é uma cena de crime, né? Nossa, o negócio aí deu totalmente ruim, mano. Ah, agora que vai começar aqui o negócio aqui. Serial. Serial cleaners. Hora de limpar. Acho que a gente que vai limpar aqui essa bagunça aqui, né? Vamos lá. A gente segurar o F, que é embrulho o corpo. Vem cá, clica aqui em cima. Empacotar. Agora vamos pegar aqui e vamos arrastar. O que que é isso, cara? A polícia chegou. A polícia chegou. Eles não tá com a cara muito boa, não, mano. Vamos deixar ele aqui. Deixa eu apertar o C. Ah, ele pode sair correndo, né? Se o policial ver ele. Tá certo. Vamos deixar o corpo aqui. Ah, tem uma prova aqui. Essa prova a gente vai ter que levar. Deixa eu pegar ela aqui. Deixa eu agachar. A gente tem que levar essas coisas aqui por lugar de descarte. Eu vou levar lá pra ver onde que é. Porque do jeito que tá aqui vai ser difícil de falar. Mas eu tenho que pegar essa prova aqui. Cadê o policial? Onde que ele tá? Ah, ele tá lá na varanda. Não, não, não. Ele passou, ele passou. Ele não pode ver a gente. Onde que ele vai? Vou fechar essa porta. Porque se ele vier a porta aberta, ele fica com o A. Vambora. A gente segura o shift e a gente passa pelos policiais. É mais ou menos o que tava explicando naquela hora. Eu vou levantar aqui agora. Aqui, essa área aqui é de descarte. Eu tenho que trazer todo mundo aqui. Enquanto isso, vamos dar uma limpada aqui já. Nesse sangue aqui. Ai, meu Deus. Que emprego é esse? Só que não pode ser muito perto daquele policial ali. Porque... Vai, vaza pra lá, policial. Agora vamos arrastar esse corpo aqui também. E já vamos levar ele pra lá também. Falta três corpos, né? Aí já levamos mais um. Eu vou agachar aqui. Cadê o policial? Cadê ele? Tá lá na varanda. Aqui. Ah, tem uma chave. Meu Deus do céu. Ele quase viu a gente. Ele quase viu a gente. Deixa eu agachar aqui. Vou esconder. Vou esconder aqui. Ah lá. Ele ficou... Falou assim, tinha alguém aqui, mano. Aí. Vaza, policial. Tá, vamos sair agora. Cadê ele? Ele vai lá pra varanda de novo. Beleza. Meu Deus, ele vai ver a gente de novo. Ah, não. Ele vai lá pro quarto. Ele vai lá pro quarto. Beleza. Deixa eu pegar aqui. Vamos dar uma olhada aqui. Eu vou apagar essa luz aqui. Vou desligar essa luz aqui. Pra deixar a coisa mais sinistra. A gente pegou alguma coisa aqui. Que eu não sei o que que é. Vamos pegar a chave, hein? Pegamos. Eu não sei se ele vai vir aqui. Deixa eu esconder aqui. Ele ficou... Quem apagou essa luz aqui? Quem que foi o otário que deixou no escuro? Aí, ele tem que vazar. Ah, ele voltou de novo? Safado, hein, cara? Beleza, beleza. Agora vamos pegar aquele outro corpo lá. Falta mais dois, né? Falta mais dois. Vamos embrulhar. Já vou dar uma limpada nisso aqui. Certo, por isso ela fala assim. Mas o que tá acontecendo aqui, mano? O que tá acontecendo aqui nesse barraco? Vamos pegar ele. Vambora. Vai dar tudo certo. Eu tenho certeza disso. Deixa eu esconder aqui atrás. Vai que ele... Que ele abre essa porta aí, né? Ele passou direto. Tá. Vamos fechar a porta. Aí. Ah, esse jogo aqui tá muito engraçado, velho. Você trabalha no despacho. Tá, vamos deixar esse cara aqui. Já levamos mais outro. Ok. Cadê o policial? Ele tá lá ainda. Eu vou ter que esperar. Deixa eu ver se ele tá voltando. Ele tá voltando. Ele vazou. Agora eu vou... Eu já vou abrir essa porta aqui. Vou abrir essa porta aqui. Vamos pegar uma prova aqui. Pegamos. Vai deixar... Ai, abre. Agora deixa eu passar aqui. Ok. Eu vou levantar pra ver se dá tempo da gente pegar esse corpo e arrastar ele. Pega. Aí. Tá fazendo um serviço completo aqui já. O policial passou. Vou fechar essa porta. Ok. E aí, rapaz, nós é profissional nisso aqui. Não é verdade? Nós é profissional nisso aqui, mano. Deixa esse cara aqui. Ok. Pronto. Agora temos que limpar mais o sangue aqui, né? Deixa eu entrar aqui dentro desse lugar aqui. Vou fechar essa porta. Ah, ele escutou o barulho. Ele escutou o barulho. Ele escutou... Ele escutou o barulho do limpador aqui, mano. Eu vou esconder aqui pelo viajante. Beleza. Ele passou. E a pessoa vai... Mas o que tá acontecendo aqui, cara? Cadê o corpo? Meu Deus. Tem fantasma aqui nesse lugar. Tá, vamos sair daqui agora. Ok. Vou esperar o policial voltar. Pra gente limpar aquele sangue. O cara escutou o barulho da gente limpando o sangue ali, mano. Não deu muito certo isso, não. Ele vai voltar ali agora. Beleza. A gente pode abrir aqui. Vamos abrir isso daqui. Então, vamos limpar. Por que o cara fechou essa porta aqui, policial? Não apavora, não, o movimento. Limpar isso tudo aqui. Faça uma fuga. Vambora. Vambora. Eeeh, trabalhador. Ai, ai. E foi bem. Pessoal, então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado de mais esse conferindo o game. E inscreva-se no canal se você não for inscrito, né? Pra receber mais vídeos, mais conteúdos como esse daqui. Se você curte gameplays. E também não esqueça de deixar seu comentário, seu like. Isso ajuda muito. Então é isso aí. Um grande abraço a todos e até a próxima. Valeu. É nóis. Tamo junto. E eu ainda não acredito que três homens passando mortos se tornaram meus amigos. Homens mortos, muitas vezes mais amigos. Não pode me enxergar na frente. Uhum. Quer dizer-nos sobre o seu bagagem agora ou depois, big man? Vamos agora. Tchau. Tchau. Tchau.